Fala galera, estou aí no BNG Drive e hoje uma nova série, racha dos youtubers aí, começando com Renato Garcia versus Greg Ferreiro, o Tafinho tá com o GTR e o meu carro aqui eu restaurei sem querer e ele virou o contrário, eu vou de ré, beleza. E aí cara, e aí? Vai deixar assim tão fácil pra ir de ré e de frente sim? É porque eu restaurei meu carro sem querer cara, beleza, galera, se inscreva no canal do Tafinho, o meu restaurou o contrário cara, beleza, então vambora, 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 tu quer fazer um racha até onde cara? Não, vamos indo até lá na rodovia lá, mas vamos passar pela cidade aqui, mas, ó o cara, daqui a pouco ele vai bater esse carro aí ó, não cara, aí ó, vai subir aqui, cadê você? Vamos, 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 vamos reto aqui, se você quiser bater aí cara, pode ficar aí também, por aí, vou na moralzinha, não vou pular, vou até afastar a câmera aqui ó galera, ó, ó lá, na moralzinha, ó a velocidade que o cara já tá, beleza, na moralzinha cara, eu vou devagar, Vou na moralzinha, vou na moralzinha, ó a velocidade que o cara tá aí, eu tô indo tranquilo. 10 por hora cara, eu tô 100 por hora cara, cadê você, peraí? Tô aqui ó, tô, tô indo mais tranquilo, você, você quer ir a 3 mil quilômetros por hora, vamos indo aqui, vamos lá, na rodovia lá. Tô na tocada, tô na tocada, tem que dar aquelas aceleradas, lembra que a gente fazia as aceleradas ó? Tá bom então. Ó, segura, segura, segura. Ui, oi, 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 que, que, doço, que doço. Bati, quebrou o carro ali já. Nossa, mas se bateu pior do que eu aí ainda. Meu camarada. O bom é que no BNG Drive você restaurou num lugar o força, ou como é que ficava? Não, não ficava, não quebrava né, deixava pra ele não quebrar. Deixa eu ver, eu acho que é do outro lado. Eu acho que tem que passar aqui embaixo Eu esqueci como é que passa na rua Passa na rua ali O cara faz que vai entrar pra um lado Que nem Ronaldinho Eu acho que é por aqui Beleza Tô indo Ou não né É mais ou menos por aqui Cara Eu acho que você tá perdido Esse é o meu pensamento É mais ou menos Vai na rodovia aqui em cima Tá certo Olha no pedágio ali Olha só Aqui é a linha de largada Tem que passar no pedágio Fazer três puxadas Tem um pedágio pra passar lá ainda Eu já vou até colocar o checkpoint aqui Eu já coloquei aqui também Vamos ver se meu carro não vai virar ao contrário Tô pronto Vambora então Ai foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Tô emocionado Tô emocionado Vai Vamos lá Três Dois Um Já Acelera Vambora Vambora O ruim é passar nessa cancela aqui Oi Acelera Tô acelerando Sem parar Nossa Tá quantos quilômetros por hora aí 240 Nossa Teleportou teu carro Nossa Teleportou Como assim cara 290 Dá 300 agora Porta mala quebrou pra mim Porta mala quebrou Quebrou 320 Tô 320 Ih Acho que vai me alcançar ainda 325 Bati Nossa cara Tu bateu no meu carro Cara Olha como é que ficou meu carro Meu Deus Deixa eu ver como é que ficou o teu Deixa eu ver aqui Meu amigo Mano pra mim Vem no começo do túnel aqui Onde é que eu tô Ah não Já restaurei lá Vamos lá de novo Aí ó Pra mim a tampa do teu porta-mala Ali do motor É Quebrou Levantou com tudo Beleza cara Ah beleza Tenta não me assustar Tá Então conta aí Então conta aí Essa eu ganhei então né Brincadeira Brincadeira cara Essa ali eu ganhei então né Porque eu não sei se Porque eu cheguei no túnel primeiro Ganhou 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 essa tu ganhou Vamos lá então 3, 2, 1 Já É Eu tentei inventar coisa aqui viu Tentei entender que eu tentei Vai Não mas poderia ter ido O erro foi meu aqui Eu tentei tipo acelerar a parada assim Arrancar patinando Engatou a ré Como tá no automático Engatou a ré E o carro ficou travado Ah Obrigado cara Bom vamos fazer o seguinte Você tá com o bagulho do vento ligado aí não? Do vento Eu coloco Eu coloco aqui pra ver Deixa eu colocar Coloca aí Coloca aí Adicionar Vamos tentar Deixa eu ver aqui a direção do vento Deixa eu puxar aqui Coloquei A direção do vento Tem que ser 54 55 54? É Pra mim é porque o carro tá Deixa eu ver aqui Pera aí Olha a posição do jeito que tá certinha do carro Tá apontando tipo Não sei se 45 graus Deu certo? Não Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Acho que é porque não tá sendo Não tem força Ah certo sim Deu certo aqui Tá empurrando o carro É que o problema é que tem um O carro vai fazer as curvas Aí Calma aí Calma aí No vento Coloquei o vento no máximo Aí o carro quase não tá andando Nossa 200 km por hora Eu coloquei o meu vento 700 e pouco E não tá pra tudo isso É Porque ele vai Ele vai indo aos poucos 300 Ó Foi ó Olha isso Olha a velocidade que tem isso É O vento Não sei Acho que depende muito do carro Viu Nossa Quer fazer usando o vento Que pra mim vai Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Coloca aí No vento No Noventa Ângulo noventa Coloca aí Velocidade de duzentos por hora Ângulo noventa É Na bolinha noventa ali Tu pode mexer a bolinha Sim, sim Não pode mexer Coloca no noventa E coloca duzentos e dez por hora ali O vento Duzentos e nove Duzentos e dez Vamos ver se vai mudar muito Até o túnel E aí a gente vai testando aí Umas velocidades Duzentos e nove Tá Tá É isso Mas vai acelerando o carro também Normal, normal Acelerar tudo Vai Tá bom então Três, dois, um Já vai Impressão minha Parece que o carro ficou mais estável Mais ou menos Pra mim Tá meio que puxando pro lado É É porque tinha que estar atrás do carro Pra mim é cinquenta e cinco Essa bolinha Pra estar empurrando o carro Nossa, tá empurrando o carro Meu Deus Aí, ó Mais ou menos Mais ou menos Tá empurrando o carro Nossa, começou a fazer um drift ali Nossa É, agora deu pra ver que tá empurrando o carro mesmo dentro do túnel Coloca aí, escolhe aí uma velocidade e o ângulo aí Escolhe aí Olha lá, bota cinquenta e cinco Velocidade aí Cinquenta e cinco A velocidade cento e oito Cento e oito só? É É Vambora Bota trezentos, quatrocentos, cara Que isso Tá bom então Quatrocentos Vambora Quatrocentos, pronto Vai Tu que conta Três, dois, um Já, vambora Vambora Nossa, cara Que isso É, porque tá empurrando o carro ali agora Dá pra até parar de acelerar aqui O meu não tá empurrando com toda essa força Ai, eu engatei, eu coloquei a ré Eu coloquei no neutro Coloca no neutro pra ver, ó Eu coloquei no neutro Tu vai me alcantar Tô Tô sem os controles certinho aqui É, valeu, cara Nossa Eu consigo controlar, cara Meu carro não sobrou, foi a nada ali Cara, tenta entender que eu não consigo controlar Coloca no neutro aí agora parado Com ele parado ali Pra tu ver que ele empurra Meu Deus, cara Vamos usando só o vento agora Só no vento Nessa mesma velocidade aí Mantém cinquenta e cinco Tá, só no vento Ah lá, já pode ir, né, já Só no vento Só no vento Eu desliguei aqui Desliguei Tu viu, ele vai Caixa de vento Ele vai, ó Olha isso, cara Ele vai, ó Mas eu coloquei a setecentos e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta Seis aqui Ah, beleza Então eu vou colocar no máximo Empurrar, ó Eu tava indo a quatrocentos Ó, agora tá empurrando Ó, agora tá empurrando Ó, setecentos e cinquenta e duzentos Ó, pra tu ver Ele empurra Caraca, cara Olha isso Ele empurra Ele empurra Duzentos e quarenta e duzentos e quarenta Eu acho que ele não tá empurrando tudo Porque eu acho que o vento depende do tamanho do veículo Eu vou te passar em trezentos e cinquenta agora, ó Trezentos e setenta Meu Deus, cara Eu tô a trezentos e oitenta Trezentos e nove Quatrocentos e um Nossa Peguei dos trezentos e cinco Nossa Meu Deus Eu fiquei travado no começo do túnel ali Eu nem entrei Ah, não Agora ele entrou depois ali Nossa senhora Olha lá Uma última aí Escolhe aí pra nós aí Tá Faz o seguinte Vento E com gravidade Escolhe aí Coloca aí, ó Calma, calma Coloca cento e trinta e um No máximo Cento e trinta e um De ângulo no máximo É Não, não dá No máximo não dá Não dá Calma aí Tá, cento e trinta e um Quinhentos Seiscentos Seiscentos dá Cento e trinta e um Seiscentos Mas com alguma gravidade? Não, não Sem gravidade Seiscentos e um Pronto Não dá é nada Olha lá Vai, bora É, bora Então, três, dois, um Já Bora Ah, tá O teu Vai Olha o meu O meu é mais pesado Nossa Grudou o carro na parede Meu Deus Que é isso Calma, calma Grudou o carro na parede Beleza, cara Tenta não grudar Seu carro na parede Ah, ó Teu carro é mais pesado Aí, ó Ai, vai Eu vou tentar ir de novo Mas meu carro vai pra parede, ó Nossa, galera Soltei o carro Soltei, ó O vento tá forte, cara O meu vai direto pra parede, ó Calma, calma, calma Vai Quatrocentos Quatrocentos por hora Vai, quatrocentos Espera aí Deixa eu diminuir aqui Tá quatrocentos e três aqui Vai Quatrocentos e três Vambora Três, dois, um, já Vambora Aí vai Aqui vai Aqui vai com o carro fazendo drift Beleza Bati no mesmo lugar que tu Beleza Nossa É impossível, cara É impossível, cara O vento, ele joga o carro pro lado Ó lá Meu Deus Ah, cara Eu desisto Eu vou esperar tu chegar Tu quer chegar no final lá Ó, teu carro tá andando Não, eu desisto, cara Eu desisto, cara Desisto Depois dessa daí Eu vou embora, beleza? Beleza, cara Valeu Falou Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma